A Polícia Federal de Pernambuco, em parceria com a Polícia do Canadá e o FBI, deflagrou duas operações simultâneas, que investigam crimes cibernéticos envolvendo pornografia infantil. Três homens foram presos e um vasto material pornográfico foi apreendido. Na primeira foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, um em Feira Nova e outro em Gravatar. Através de informações repassadas pela Polícia Federal do Canadá, foi descoberto que material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes tinham sido compartilhados na internet e partiram de dispositivos de dois moradores dessas cidades. A polícia apreendeu computadores e celulares dos suspeitos que foram presos. Quando os nossos policiais chegaram, encontraram, não só nos computadores, como também no celular desse suspeito, vasto material pornográfico infantil, com cenas de sexo envolvendo crianças e adolescentes. E quando isso acontece, essas pessoas são presas em flagrante. As penas para esse tipo de crime podem chegar até quatro anos de reclusão. Como é um crime afiançável, eles vão responder ao processo sem liberdade depois de pagarem fiança. Se for detectado que eles, além de estarem armazenando, compartilhar, apenas aquela de quatro sobe para seis. E aí sim, não cabe nem filha na delegacia. Já a segunda operação aconteceu no litoral sul do estado. O FBI repassou à Polícia Federal que 32 ocorrências tinham sido registradas por empresas prestadoras de serviço de internet nos Estados Unidos, contra o mesmo suspeito, um morador de Gaibu. Ele compartilhava material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. Durante a investigação, os policiais federais descobriram, através de publicações em redes sociais e de fotografias, algo ainda mais grave. O suspeito molestava sexualmente a própria enteada. A menina, que hoje tem 15 anos de idade, vinha sendo vítima de abuso sexual. A polícia o prendeu em flagrante e cumpriu mandados de busca e apreensão na casa e no trabalho do suspeito, que fica em Muro Alto. As penas, já nesse caso, podem chegar até 16 anos de reclusão.